Salve servo da música, servo da igreja, vocês me ouvem? Por favor digam se vocês estão me ouvindo, nós temos hoje uma live com um convidado, mais um convidado para o nosso hall de convidados aqui, esse convidado ilustríssimo, o professor Roberto Malé, que é ator, professor de teatro e que também pode falar de liturgia com a gente. Eu assisti alguns vídeos dele no YouTube comentando esse assunto, interessantíssimos e achei por bem trazer também a palavra dele aqui para vocês, para vocês poderem ouvir de outra pessoa que tem outra experiência de vida, coisas que a gente vem conversando já há um tempo aqui no nosso perfil. Por favor indique se vocês estão me ouvindo ou não, podem comentar aí no chat se vocês estão conseguindo me escutar, certo? Enquanto isso o pessoal vai chegando e o professor Malé, Roberto Malé, que me deu essa honra, eu já conheço o trabalho dele há um tempo, mas na verdade eu sempre tenho a honra de receber pessoas ilustres aqui no nosso Instagram, e o professor Roberto que acabou de entrar é mais uma dessas pessoas que vai dar essa... Já estou colocando ele aqui dentro da conversa. Muito feliz mesmo de poder conversar com o professor. Tudo bem, professor Roberto? Olá, tudo bem, André? Tudo bem? Agradeço essa honra imensa de aceitar o nosso convite. Eu já conheço o seu trabalho há um tempo, acompanho o seu trabalho na internet, e queria pedir para o senhor se apresentar para as pessoas aqui do nosso projeto O Som da Palavra, falar um pouco de quem é o professor Roberto Malé, o que ele desenvolve, para a gente depois começar o nosso papo. Muito bem. Então, antes de tudo, eu é que agradeço o teu convite, é uma alegria estar aqui contigo. Eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre, e inicialmente meu trabalho em arte foi com teatro. Eu comecei a fazer teatro em 77, portanto com 20 anos, e depois fui desenvolvendo o meu trabalho como ator, principalmente. Mas já lá nesse curso universitário, no primeiro ano, eu tive uma professora que... Não trancou aqui? Não. Teve alguma conexão? Está tudo ok? Aqui está ok. Para mim está ok. Está bom. Eu tive uma professora, a professora Muriel Maia, que dava uma disciplina chamada História das Ideias, e ali ela me apresentou alguns filósofos, particularmente o Platão, e eu fiquei fascinado pelo Platão. E li bastantes obras dele já na época, de maneira que a minha trajetória foi paralela. A arte, particularmente o teatro, e filosofia ao mesmo tempo. Então, isso me... Vamos dizer, eu acho que isso caracteriza muito o meu trabalho até hoje. Eu venho me dedicando especialmente, agora dando um grande salto, né? Mas não, não vou pegar por ordem. E aí depois eu comecei a dar aula de teatro, eu sempre tive essa vocação pedagógica. A minha família é uma família de professores, meu pai era professor, minha irmã é professora, meu irmão também. E comecei a dar aula, mas de teatro, ligado a atores, principalmente. Formação de ator, que é a minha especialidade. Depois, vindo para São Paulo, eu fundei um grupo chamado Grupo Tempo, e durante dez anos a gente atuou muito em São Paulo, como grupo, e com oficinas também, enfim. Depois eu entrei como professor da Unicamp, em 2001, no curso de artes cênicas, exatamente na área de interpretação e improvisação, ou seja, na formação do ator. Continua sendo o meu foco de trabalho em teatro. E depois comecei a me dedicar mais também ao ensino do que a gente talvez pudesse chamar de filosofia da arte, ou uma reflexão mais profunda sobre não só as formas artísticas, mas sobre a ideia de forma, que eu acho que é uma coisa que está urgentemente precisando ser resgatada da nossa cultura, não só do meio artístico, mas também sobre filosofia da arte de uma forma mais abstrata, vamos dizer assim, mais geral. Nem diria abstrata, mas mais geral. Então é isso. Há uns cinco anos, mais ou menos, eu comecei a migrar, de certa forma, o meu trabalho para a internet, dando aulas, dando cursos também. Eu já dei quatro cursos. Estou dando o quinto curso agora com o João Filho, que é um poeta, sobre poesia, que chama-se Poesia, Matéria e Forma. E vou começar um curso agora, daqui a dez dias, mais ou menos. Aliás, eu ainda nem divulguei o título desse curso, só andei falando aqui no Instagram que vou fazer esse curso. Então, em primeira mão... Opa! Anuncie em primeira mão aqui. É. O curso vai se chamar Arte Cosmovisão Cristã. E ao contrário dos... É um curso voltado muito para artistas mesmo, especialmente para artistas cristãos. E ao contrário dos cursos que eu venho fazendo, que são cursos limitados, de oito horas, dez horas, esse vai ser um curso permanente, em que nós vamos fazendo o Meet, de maneira que os alunos vão estar online, podendo fazer perguntas, comentários. E eu vou tratar da questão da relação mesmo da arte com a vida cristã. Quer dizer, essa própria live contigo aqui é providencial nesse sentido, porque eu tenho refletido fundamentalmente sobre essa questão, sobre não só a arte, mas a dimensão espiritual da arte e o problema da arte litúrgica. Sim. É muito bom, porque a gente tem uma série de seguidores que trabalham efetivamente com a música litúrgica e que compõem e precisam dessa inspiração, dessa explicação do que é a arte, qual é a ligação da arte dentro da liturgia, por que tem que ser verdadeira a arte. E os próprios documentos do Magisté dizem que a música litúrgica tem que ser verdadeira a arte. e esse debate é muito importante. Eu considero o mesmo essencial e vejo que, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem ninguém falando sobre isso de uma forma mais consistente. Então, como eu, há pelo menos 20 anos, acho que 30 anos, eu venho estudando o assunto e cheguei a algumas coisas mais claras nos últimos anos. E uma coisa que me ficou muito clara agora nas últimas semanas é a necessidade de a gente retornar mesmo aos santos padres. Sabe que eles saíram do horizonte e nós começamos sempre as nossas discussões já a partir do Renascimento. Então, a minha ideia mesmo é mergulhar também nas obras dos santos padres e, particularmente, na obra do Pavel Florensky, aquele sacerdote russo, ortodoxo, mas que tem uma reflexão sobre arte muito profunda. Não sei o quanto você tem notícia dele. Não conheço. É bom que eu vou procurar também. Você pode falar até um pouco mais dele aqui. Eu posso falar, sim, porque eu tenho mergulhado mesmo. Inclusive, acabei de ler. Dei uma primeira leitura, porque esse vai ser o livro mesmo de base desse curso, que é um livro de um sacerdote espanhol, Francisco José López Saez, chamado La Beleza, Memoria de la Ressurrección. E é Teodiceia e Antropodiceia de Pavel Florensky. Então, esse sacerdote traduziu uma boa parte da obra dele. A obra dele é muito grande. Ele é chamado assim, do Leonardo da Vinci do século XX. Então, era um homem de um conhecimento, de uma profundidade intelectual assombrosa. Ele era matemático, físico, poliglota, falava várias línguas, e teólogo. Ele se tornou sacerdote ainda na juventude. e a obra dele foi como que decepada pelo governo comunista. Ele foi para o Gulag e os últimos cinco anos de vida ele passou na Sibéria e foi martirizado. Morreu na Sibéria, assassinado. No dia 8 de dezembro, acho que dia 38. Nossa, que interessantíssimo. Já fiquei interessado em comprar o livro para poder me aprofundar no assunto. Eu queria conversar mais com o senhor sobre os seus pensamentos do que é arte cristã e arte litúrgica. Por onde o senhor parte esse pensamento? Qual é o ponto de partida da sua visão da arte litúrgica cristã? É o Golgotha. É o sacrifício do Calvário e a ressurreição do Cristo, evidentemente, como fonte e raiz de toda a liturgia, que é uma atualização, como a gente diz, da paixão, morte e ressurreição do Cristo. Então, ali está o centro. Eu estava comentando outro dia sobre isto, que nós aqui no Brasil, pelo menos, eu não sei como está a situação no resto do mundo, mas nós aqui no Brasil, eu vejo que estamos, já faz décadas isso, que essa dimensão do sacrifício do Calvário, a dimensão sacrificial da liturgia, saiu um pouco do horizonte. Claro que todo mundo sabe que é um sacrifício, que é a renovação do sacrifício do Cristo, etc. Mas eu tenho a impressão que nós não meditamos o suficiente sobre isto, e também não nos é dado meditar, exceto uma minoria, mas muitos sacerdotes que eu não incluo nisto, mas a gente ouve muito pouco falar sobre essa dimensão sacrificial. E é algo que me parece que, nos sermões, por exemplo, deveria ser lembrado pelo menos uma vez por mês. Algo como assim, nós estamos no Golgotha, nós estamos em pleno Calvário. Eu acho que a consciência disto já seria uma espécie de vacina contra os abusos que a gente tem muito na liturgia. Tem uma passagem do Padre Pio, em que ele se pergunta para o Padre Pio sobre bater palmas na missa, e o Padre Pio diz, olha, nós estamos em pleno Calvário aqui na missa, quem é que batia palmas no Calvário? E a gente sabe quem batia palmas no Calvário. Então... Exatamente. Quem zombava. Então nós temos, eu acho que a raiz da liturgia é a renovação, a atualização do sacrifício do Cristo. Nós sabemos disso teoricamente, mas me parece que há uma disfunção entre esse conhecimento teórico e aí nós entramos num outro problema que é central no meu ensino, já faz algum tempo, porque isso também se reflete no problema do teatro e das artes em geral, do progressivo desenvolvimento da chamada filosofia ocidental, mas da civilização ocidental, que é uma civilização racional, abstrata. Então nós... Houve, e isso começa com o nominalismo, pelo menos, ou seja, século XIII, nós começamos a perder a fé na... vamos dizer, na substancialidade do mundo, do cosmos, na realidade. e depois, à medida que isso foi progredindo, com o Descartes, e depois Kant particularmente, simplesmente tudo se subjetivou e não existe mais realidade concreta e, portanto, não existe mais a luminosidade, vamos dizer, a verdade que está na própria realidade. E acho que isso também tem suas consequências no... Eu não diria nem no pensamento litúrgico, mas na prática litúrgica hoje. Então, é tudo muito abstrato. E se a gente pegar... Me interrompa, tá? Se eu tiver... Eu começo a falar... Eu ia comentar... Não, eu vou... Faça como o senhor achar melhor. Eu ia falar que isso gera um cacoite protestante em todo mundo. Claro. A gente acaba agindo na missa com o protestante, porque o que importa é o intelecto racional convertido e não mais a relação com o sensível. E aí a arte vai pro peleléu, porque a arte é a comunicação sensível da verdade. Exatamente. É perfeito. Exatamente isso. Nós perdemos a... Nós nos protestantizamos de uma certa forma. Eu acho que é um dos pontos fulcrais do problema do Ocidente Moderno e que a gente medita pouco sobre isso. As pessoas ficam discutindo os efeitos disto e contrapondo efeitos opostos. Mas não adianta, porque se você não vai na raiz do problema, e essa raiz do problema está intimamente relacionada com uma metanoia mesmo. Essa palavra, como você sabe, é traduzida em português por conversão, mas metanoia quer dizer uma mudança na inteligência, olhar as coisas de outra maneira. E a nossa cosmovisão hoje, por isso esse curso vai tratar disso, a nossa cosmovisão hoje é a da física mecanicista newtoniana. E essa cosmovisão é incompatível com o cristianismo. É incompatível. Você não pode imaginar o mundo como Newton imaginava, ou como as pessoas hoje imaginam, como um jogo de forças puramente materiais e ser um cristão no sentido próprio da palavra. Porque desaparece a dimensão sacra do próprio universo, desaparece a dimensão inteligível do próprio universo. Tudo se perde. E nós ficamos num universo moderno, que é o universo vazio de sentido. Imanente, né? Tudo está aqui no mundo material. Não tem transcendência nenhuma. É pior que imanente. Foi imanente. Agora, essa imanência não faz sentido. Não há um sentido nem humano. Nós caímos num nível puramente, como eu diria isso, de um fenômeno. Só existem os fenômenos e esses fenômenos não correspondem a sentido nenhum. Perda da causalidade, né? Perda da causalidade. A perda da causalidade. Sim, sim. Porque também não faz diferença para a ciência moderna. É só causa material e causa... Acho que me fugiu o outro nome. Mas a causa final, né? Qual a finalidade das coisas? Não faz mais diferença, né? Desde... Não, desapareceu. Desapareceu isso. Então, veja, essa é a base, vamos dizer assim, da minha reflexão sobre o problema da arte e também da vida cristã e da liturgia. Agora, a gente tem que... Um outro aspecto em relação à arte litúrgica é fazer a distinção. Acho que, assim, nós temos que... Falando de verdadeira arte, para usar a expressão que você usou antes, ainda assim, nós temos três patamares, três tipos de arte que são muito distintas. A arte litúrgica, a arte devocional e a arte tucu, vamos dizer assim, a arte de um Dostoyevsky, de um Goethe... A arte humana, profana humana, digamos assim. É. A arte como expressão de uma individualidade através de um meio artístico, evidentemente, né? São coisas distintas. Claro que elas podem ser... Elas devem se relacionar, mas eu vejo no meio católico, que é o meio que, em termos religiosos, eu frequento, eu sou católico, que as pessoas confundem, confundem assustadoramente, arte devocional com arte litúrgica. Então, por exemplo, canções que param uma procissão, para um encontro de jovens, etc. São boas, são devocionais, ajudam na devoção, não cabem dentro do rito. As pessoas perderam a noção do que é o rito, né? Me parece que isso aí é um problema, assim, essencial, e eu não vejo, nem entre os sacerdotes, uma clara consciência desse problema. E acho que os sacerdotes, eles têm tanto problema já na cabeça, que não é a função deles pensar isso aí. Eu acho que os artistas têm que... Os artistas cristãos têm que tomar responsabilidade sobre isso, mas eles têm que nos ouvir também. Sim. É, isso é perfeito. Essa questão do canto, que o senhor menciona, da inadequação litúrgica. Eu vou dizer que, de novo, é um cacoete protestante, no seguinte sentido. O canto, no protestantismo, ele é um canto congregacional. O motivo dele é congregar a assembleia e fazer uma comunidade. O canto, na liturgia, não tem o motivo de fazer uma unidade congregacional. Ele tem o motivo de ser forma substancial da liturgia. Eu digo, metafísicamente falando mesmo, entendeu? Exatamente. Exatamente. Ele é como joias incrustradas no rito. Como você está dizendo, ele faz parte do rito. Ele não é... Essa definição que você deu é perfeita. É evidente, se a gente pegar os textos sobre liturgia do Conselho Vaticano II, a gente vê que há uma certa ambiguidade em relação a isso. as pessoas reclamam muito do concílio. Ok, mas eu acho que assim, o problema é o que se fez depois baseado nos textos do concílio, que muitas vezes desviam, mas é que existe lá a brecha para isso. Eu estava lembrando, como ia falar contigo, da instrução sobre o canto litúrgico mesmo, onde se diz com todas as letras desse preferência ao canto gregoriano como o canto tradicional da igreja romana, romana latina. E aí logo depois diz assim, mas pode-se também usar as músicas populares das regiões, especialmente em terra de missão. Parece que se considera hoje o Brasil terra de missão. Falei! Exatamente! Falei disso hoje no grupo de pesquisa que a gente tem, que eu comentava um artigo de uma coreana sobre enculturação na música litúrgica, que ela comenta o uso de cantos tradicionais coreanos. Só que antes de falar, ela destaca que a Coreia ainda é uma terra de missão. Ela faz questão de contar a história da conversão da Coreia, dos mártires, e mostrar que ela ainda é uma terra de missão. Quer dizer, aqui não, parece que a gente está ainda no período colonial, né? Os jesuítas ainda estão aqui no Brasil, tendo que falar em Angatu e compor cantos com melodia gregoriana em Angatu. É, é. Mas você vê que eles mesmos compunham com melodia gregoriana, né? Pois é. Quer dizer, aí entra a pergunta que você me fez de cara, que é assim, é uma pergunta que a gente poderia falar há dez lives aqui, né? que é o que é mesmo a arte litúrgica, né? Porque existe um texto do Florensky, aliás, eu vou me permitir ler esse texto aqui, porque é bem curtinho, deixa eu ver se eu acho ele, em que ele diz o que me parece ser a essência. Eu falei bastante sobre esse texto essa semana, sabe? porquê? Aqui, na criação artística, a alma é elevada sobre o mundo terreno e entra no mundo celeste. Ali, sem imagem, ela se nutre da contemplação da existência do mundo celeste, toca nos eternos númenos das coisas e impregnada, carregada de conhecimento retorna ao mundo terreno e, regressando para baixo pelo mesmo caminho, chega à fronteira do terreno, aonde a sua aquisição espiritual é revestida de imagens simbólicas. As mesmas coisas que, fixando-se, formam a obra de arte. Então, o que ele está dizendo fundamentalmente é que, em qualquer forma de arte, mas especialmente na arte sacra, o artista contempla uma realidade invisível e que não tem imagens e que, quando ele retorna desse êxtase para o plano humano, para o nosso plano particular aqui, na fronteira, essas contemplações se revestem de formas artísticas, de imagens. então, a música litúrgica, ela sempre foi composta assim, por contemplativos. É verdade. Então, olha, eu acho que, para compor música litúrgica, você teria que estar no que Santa Teresa chama de quarta morada, pelo menos. Entendi. se não, eu acho que a gente tem que ser intermediários, nós temos uma tradição maravilhosa de música litúrgica, você sabe melhor do que eu, e ela está perdida, porque assim, é velha, é isso, é antiga, bom, então o evangelho, que tem dois mil anos já, não é? Então, eu acho que a gente, antes da gente descobrir novas formas litúrgicas, o que acho que talvez seja necessário mesmo, nós artistas temos que estar impregnados da tradição, no mínimo, tudo bem, não precisa estar na quarta morada, mas que você tenha absorvido as obras dos grandes mestres, que não eram só mestres artistas, eram grandes espirituais, eram homens santos, né? E aí sim, como que por osmose, a gente até pode traduzir isto em formas mais adequadas aos nossos tempos. É um trabalho longo e que exige a sese. E o que eu vejo em geral é que no meio católico as pessoas são muito superficiais nesse sentido, elas se tomam com muita facilidade por pessoas já de alta santidade. É. Então, enfim, eu sei que é um negócio muito radical isso que eu estou dizendo, mas eu acho que a gente precisa ser radical mesmo, o evangelho é radical. eu falava numa live passada que eu fiz sobre composição música litúrgica que existe um cacoete pela nossa formação musical ruim, a nossa formação musical no Brasil é ruim. Não quer dizer que nós não sejamos grandes músicos, porque acaba abundando que a gente tem facilidade, mas a formação é ruim. A gente vai... Ah, eu quero compor uma música litúrgica, aí acha que escrever uma poesia nova é compor uma música litúrgica. Sim. Confunde uma coisa simples que compor música é compor a música e não escrever um texto novo, porque são duas habilidades muito distintas. Aí você vê as músicas com textos diferentes e todas iguais, com o mesmo texto, ou com texto diferente, tudo igual à música. É para fazer o contrário, é para pegar o texto igual, como todos os compositores litúrgicos fizeram todos os tempos, e fazer uma música nova com aquele texto igual. É exatamente o contrário. O contrário, perfeito. E é pior, nós não só temos uma formação musical, não é só musical, artística em geral, ruim, mas nós estamos rodeados de lixo artístico. Então, a nossa memória está impregnada de lixo. Tem que ter um trabalho de purificação aí. Né? E quanto ao que você dizia do texto, é perfeito. Sempre a música litúrgica se baseou nos textos da escritura, que não são textos subjetivos, não, aquilo ali é revelação. De novo, eu vejo assim que essa, que a gente poderia chamar de protestantização, mas eu acho que é um pouco, o protestantismo já é uma consequência disso, é uma espécie de, racionalismo, que é um, uma tara do ocidente moderno, que veio antes, né, do, do protestantismo e gerou o protestantismo, sim. E a contra-reforma também. Eu vejo as pessoas, tem um pessoal aí que eu até entendo, e assim, em parte eu concordo com eles, mas que eles têm uma espécie de devoção excessiva à chamada missa tridentina, que eles, eles têm a pretensão, eles têm a ousadia de chamar da missa de sempre, não é a missa de sempre, porque a missa de sempre é rezada no céu sem palavras, ou foi rezada no gólgota sem palavras, e todas as outras liturgias são uma atualização desta missa de sempre. Porque você estaria negando, por exemplo, a missa de São João Crisóstomo, a Sagrada Liturgia, que é uma missa de uma beleza celestial, e todos os ritos medievais que não eram a missa tridentina... E os ritos de outras liturgias, de outros ritos também. Ritos orientais, copa, estilfe, ambrosiana, bizantino, só para citar alguns. É de um autoritaísmo, de uma pretensão, falta amor, falta amor nisso aí, falta caridade, como a gente diria no jargão cristão. Então, a missa tridentina já é uma reação à reforma protestante, e ela é muito uma racionalização, exatamente. Eu entendo que foi necessário, não estou dizendo que... Eu não estou negando isso. Eu estou dizendo que a gente tem que compreender isso, especialmente porque uma das pretensões do Vaticano II era exatamente recuperar toda a tradição pré-fenascentista. Você viu que se recuperou orações de ritos antigos que já tinham sido abandonadas. então, ela é uma tentativa de resolver alguns problemas que nos vieram também do Conselho de Trento. Exatamente. E os livros litúrgicos, musicais, de canto, os críticos, são todos pós-Vaticano II, os que foi feita uma pesquisa acadêmica sobre o medievo, interpretação. Tudo se resgata ao que se fazia na Idade Média e na Idade Anterior. E até hoje, eu estou fazendo um curso sobre o ofício, sobre a cantilação, o canto do ofício com o pessoal Alberto Turco. Não sei se você já ouviu falar desse nome. Ele é um gregorienista, bastante importante. Botar Alberto Turco, ele... E ele está ensinando como era o... Alberto Turco. Ele está ensinando como era o canto pré-gregoriano, o canto dos padres, como se cantava o ofício. Uma riqueza, assim, de coisas que você não imagina. E que é tudo pós-Vaticano. Foi o Vaticano II que permitiu isso. Claro. É, não se trata de negar nada. Aliás, eu acho que isso aí é uma característica do cristianismo. A igreja é católica e, portanto, é universal. Não se trata de negar nada, mas se trata de absorver dentro de uma tradição que é viva. E eu concordo. Eu acho que a gente... Eu tenho... Olha, apesar de a situação que a gente está vivendo em geral no mundo inteiro, eu tenho muita esperança, especialmente no Brasil, sabe? exatamente porque eu acho que o povo brasileiro ainda não foi contaminado pelas ideologias. Às vezes, até por sua própria ignorância. O povo brasileiro não gosta muito de ler, de estudar. E, portanto, ele também ficou imune um pouco aos desconstrutivistas, a todo esse movimento que surge ali na França, e mesmo aos anteriores, aos alemães, aquela turma lá que, através de excesso de pensamento puramente abstrato, começou a, vamos dizer assim, a destruir a estrutura, não a estrutura do real, porque a estrutura do real não pode ser destruída. Não dá. Destruir a nossa maneira de enxergar. Exato, o nosso contato, a nossa inserção na realidade. Nós estamos muito alienados. É preciso um retorno. Por isso, eu tenho insistido, agora, falando da arte em geral, com os meus alunos e atores, em retomar a arte popular. A arte popular de raiz, não o que se chama de arte popular, que é o mesmo erro. Quando vem, os caras falam, não, vamos usar a música popular na liturgia, do local, porque é terra de missão, aí os caras pegam a música da mídia. A música da mídia não é música popular. Então, o que a gente ouve, por exemplo, eu vejo, eu sofro, às vezes, aqui, algumas liturgias em que a música toda é baseada na música que toca no rádio, que toca na TV, a música de mídia. Essa música não serve, essa música, por definição, é extra litúrgica. Ela tem características que não servem. porque ela tem... Não serve. O objetivo é mercadológico, não é o objetivo... Exatamente. Litúrgico. E é incompatível o objetivo. Primeiro, esse mau hábito que as pessoas têm de achar que a música já é velha é um hábito mercadológico. É um mercado que diz que você tem que ouvir uma coisa diferente sempre para poder ter sempre coisa nova vendendo. E a gente já pegou esse cacuete já. Sim. Eu frequento já há muitos anos em períodos distintos. Agora eu tenho ido todo domingo na igreja Melquita, em São Paulo. Eu moro aqui perto, moro em Jundiaí, né? Já foi. Mas eu conheço a Melquita, eu canto no coro lá, e eu conheço o rito da Melquita desde oitenta e oito, eu acho. Sete, oito. E eles não mudaram até agora. As músicas são as mesmas dentro da liturgia. Eles não têm nenhuma necessidade, a cabeça de oriental, né? Eles não têm nenhuma necessidade de reforma, de atualização. Não se canta as mesmas músicas dentro da liturgia. De maneira que, muitas vezes, eu acordo ou eu estou fazendo alguma coisa e as músicas me vêm à memória. Porque aquilo, né? É como a meditação, é como a oração diária, né? Você vai sendo impregnado por aquilo. E isso tem um verdadeiro processo de conversão. É o hábito, né? A virtude vem com o hábito, com a rotina. Vem, vem. E com uma espécie, né? A coisa mais profunda e está ligada à questão da música na liturgia, ela conforma a sua alma. Não é? E isso, eu acho que é um ponto das pessoas que trabalham com música e com arte litúrgica, que elas têm que, as que não entendem, têm que começar a entender que a função da música na liturgia é conformar a alma do fiel para que ela participe daquele momento da liturgia que está acontecendo. Ao contrário do que se pensa, ela não é uma ilustração, ela também não é um ornamento. Não, ela é uma, a função dela e a música, ela é a arte por excelência disto, é conformar o psiquismo do fiel para que ele participe de forma mais adequada no momento no litúrgico. Isso é fundamental. Vai direcionar e ordenar os afetos que a pessoa traz de fora. Claro. Quando ela ouve aquele tipo de sonoridade, isso aí, até os antigos, até Platão falou da questão do ethos, de que a música tem o poder de mudar o comportamento. Então, você vem de fora cheio de preocupações, eufórico, agitado e a música vai e coloca você no afeto adequado para você direcionar para a oração. Exatamente. Parece que faz o contrário, que a pessoa chega tranquila e fica toda eufórica. É, é, exatamente isso. E essa conformação é dos afetos, mas também ela propicia a ação do espírito, a ação da inteligência. Ela propicia a visão do que está de fato acontecendo e que é invisível. Não é? Tornar, o Kandinsky dizia isso da obra de arte, que a obra de arte torna visível o invisível. e na música litúrgica a coisa vai mais a fundo, ela não só torna visível o invisível, ela também conforma a alma do fiel para que ele veja algo que ele não está vendo através da música, ele está vendo através da realidade do rito, propriamente dito. por isso eu coloquei aquela imagem que eu acho que é uma imagem boa. Nós temos que lembrar que aqui é o Gólgota. É o Gólgota realmente, não é, de novo, quando você fala do protestantismo, não é um sinal do Gólgota. não é simplesmente um símbolo no sentido fraco da palavra. Não, é um símbolo como é o símbolo do pão. É um símbolo que tem, como se diz do sacramento, que realiza aquilo que ele simboliza. é para isto que o fiel deve ser direcionado através dos ritos. Não é só a música, e aí é uma consequência da aplicação de determinadas afirmações do Conselho Vaticano II, mas que já existiam na mente das pessoas antes, esse esvaziamento do simbolismo. Não, o importante é o conteúdo. Isto aí é um equívoco. Então, o incenso desaparece, as imagens começam a diminuir, porque isso tudo, veja, de novo, parece uma coisa meio protestante, você diz, isso é a adoração de imagem. Não, se você entra numa catedral, todos os teus sentidos são conformados. Você tem uma experiência sinestésica, não é? Não é uma experiência que você está tendo contato usando todos os seus sentidos, os odores do incenso, a visão, as pinturas, por exemplo, lá no meu quita, que tem os ícones, falar também dos outros do incenso, tem as procissões, as vestes, a música, tudo lhe coloca no lugar, naquele lugar, lhe traz para cá, puxa, você está aqui. Tem algo de espetacular, mas no sentido profundo da palavra. Não é exterior, não, aquilo ali nos comove, ou seja, nos move junto para a realidade. Tudo tem que convergir para o altar. Tudo tem que convergir para a mesa sacrificial e da comunhão. Tudo, tudo. Exatamente. Fantástico. Eu queria que a gente aprofundasse a questão, você estava falando da música popular, e existe muito a questão da enculturação, a música folclórica do lugar e tal. Eu queria que só falasse um pouco mais dessa concepção da música popular, porque aparentemente essa ideia de trazer sonoridades locais, que é uma coisa que é comum nos ritos cristãos antigos, o canto vem da língua do lugar. ela está meio imbuída não dessa experiência do que é a música popular do local, mas mais de ser uma espécie de trilho de caminho para comunicar uma coisa estranha, alheia aquilo. É um aspecto meio ideológico, uso o meio ideológico disso. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou tentando... Sim, é um pouco vago, mas acho que estou entendendo. Acho que isso tem a ver com essa confusão que a gente falava entre o popular e o midiático. A música popular brasileira está definhando, infelizmente, mas isso não é uma realidade só brasileira. O advento dos meios de comunicação de massa foi aos poucos destruindo as culturas locais e tornando... Nós temos agora a tal da cultura global, que é uma cultura abstrata. E também, como você dizia, por um lado baseado na lógica de mercado, mas por um outro lado, como você se refere agora, baseado em ações ideológicas, cujo objetivo é de ordem política, político-social. Então, se você pega, por exemplo, eu sempre cito a saudade do Jeca, aqui de São Paulo, aquela canção... É uma canção que tem quase uma dimensão litúrgica, ela não chega a ser litúrgica, mas ela toca a nossa alma sem um sentimentalismo barato, toca nos sentimentos, tem algo de melancólico, tem uma espécie de saudades do paraíso que é muito humana. Então, eu acho que, por exemplo, essa melodia é uma melodia que, tratada por um músico de talento, ela pode servir de base talvez para um canto de entrada, para um canto do ofertório, para alguns momentos com os quais ela possa dialogar. então, eu acho que tem que mergulhar nas tradições populares que estão desaparecendo. O Nordeste ainda é um dos celeiros disto, tem muito cantador lá, eu não moro no Nordeste, eu sou gaúcho, eu sou do outro lado aqui, mas eu tenho amigos no Nordeste e sei que existe ainda muita literatura de cordel, muito cantador e tenho insistido, olha, vocês têm que registrar isso aí, vocês têm que levar isso adiante porque isso está desaparecendo. Eu não sei se eu te respondi em relação à questão do popular, eu acho que tem isso, mas tem que ter um jogo porque a gente sabe que o próprio canto gregoriano e os ritos, mesmo orientais, eles têm uma raiz no rito judaico, quer dizer, que é pré-cristão e que nós não podemos perder essa raiz. É como se nós tivéssemos duas raízes, uma raiz que mergulha no tempo, na tradição, e uma raiz que mergulha no tempo presente, na tradição de um determinado povo. E isso tem que ser dialogado. Se fizeram a mesma coisa com a língua litúrgica, depois do Vaticano II, quer dizer, a gente sabe que determinados movimentos que estão dentro da igreja, mas não são eclesiais, aproveitaram-se, estavam presentes no Vaticano II, e aproveitaram-se dos textos para ações contra a igreja. E uma delas, que aqui no Brasil se tornou quase que unanimidade, a minha assusta, é a negação do latim. Quando, se você for de novo lá, se diz assim, os textos podem ser ditos em língua vernácula, porém, que os fiéis saibam rezar pelo menos o Pai Nosso, Ave Maria, e o Credo em latim. Quem sabe rezar hoje essas três orações em latim? Só o tradicionalista, só o cara que vai estudar. por que não misturar? Na Melquita, por exemplo, eles misturam o árabe com o grego e com o português o tempo todo. Por que não fazer isso? O latim é uma língua lindíssima e que tem coisas ali intraduzíveis, assim como o grego. Eu também acho que tinha que recuperar o grego. Nós temos, nós temos palavras ainda, aliás, nós temos palavras hebraicas, aleluia, osana, que a gente diz, isso aqui não dá para traduzir, eu vou usar em hebraico. E tem outras que do grego também não dá para traduzir. Por que não usa em grego? É interessante já que os evangelhos estão escritos em grego. Essa questão que você falava do latim e do nordeste, se a gente for nos recôndidos realmente convertidos do interior, dos interiores do Brasil, a gente ainda vê resquícios dessa tradição vinculada, inclusive, à língua latina. Sim. As pessoas ainda têm na memória isso. Elas não têm esse problema com o latim que se criou, que é uma coisa meio assim, meio artificial, meio ideológica, né? De que o povo precisa saber a língua aí. Não, elas conhecem, elas falam um pouco, elas cantam algumas coisas em latim nesses recôndidos que são os mais simples, são os mais interioranos, que têm uma cultura realmente enculturada, enculturada no sentido de que é uma cultura local que se converteu ao cristianismo. Porque o que parece hoje, às vezes, que a enculturação não é enculturação, é sincretismo. Vamos pegar uma cultura aqui que não vai se converter ao cristianismo, vamos colocar ela dentro da da liturgia. Não precisa se converter, vamos só agregar, porque a gente tem que ser ecumênico, né? Sim. E sincrético, porque o Brasil é um país sincrético, e essas coisas que não é isso, porque se a gente for ver, eu sou do norte, sou aqui do Pará, tem várias festas de várias cidades do interior, uma, por exemplo, a Marujada, que são, na verdade, o que saiu do templo, como era na Idade Média, e virou uma quermesse, com a cultura local. Você vê, naquela festa, todas as tradições, festa dedicada a São Benedito, né? Que era Mouro, né? Franciscano Mouro. Toda aquela cultura que a gente vê que é o que... Ah, isso não pode sair da igreja, vamos fazer fora da igreja, então. Claro. Eu preciso... Isso é uma maravilha, nós temos que fomentar isso aí. Sabe? Seria maravilhoso que o pessoal aí, vocês que trabalham com música, dentro da liturgia, fizessem um apanhado de todo esse material que ainda existe aí, né? Teve um cara, na década de 70, que não era do ponto de vista religioso, não. Qual é o nome dele? Marcos Pereira. E fez uma série de discos, na época ainda era vinil, com a música de cada região do Brasil. Existe isso ainda aí, você encontra isso na internet, registrando a música popular de fato, e não a música midiática. Nessa época, a esquerda gostava muito da música popular das artes populares. Depois mudou essa orientação aí. Ele era um homem de esquerda, mas esse trabalho é valiosíssimo. E pode ser feito também no âmbito católico, isso aí. Nós temos coisas maravilhosas por esse Brasil afora. Olha, esse negócio, toda essa discussão sobre o latim, isso aí é um menosprezo do povo, isso é coisa de intelectual. O povo não pode aprender latim, como não, meu filho. Todo mundo sabe, o Pai Nosso, a Viu Maria, só para repetir aquilo lá, e você vai memorizar, o latim é muito parecido com o português, está na nossa raiz, mas hoje em dia não é só o latim, hoje em dia os caras têm preconceito com o português também, eles estão querendo destruir a língua portuguesa também, os intelectuais. Isso aí tudo vem de cima para baixo, em nome do povo, espontâneo, mas vem de cima para baixo. Nada popular. Não, tem nada de orgânico. Não, tem que acabar, tem que ser, o povo é que tem que resistir a isso, sabe, mas a gente, eu acho que como intermediários, nós temos que conscientizar as pessoas disso, para que elas resistam, porque não sou eu que vou manter uma tradição que eu não tenho, está entendendo, de música popular, eu não posso fazer isso, se eu quiser manter, eu vou tornar isto uma coisa mais erudita. Não, eu tenho que fazer a minha arte e dar todo o apoio para que essa arte permaneça viva e me alimente, porque eles me dão coisas que eu não tenho, poxa, e que remontam, a gente sabe, essa tradição aí remonta à Idade Média, que por sua vez remonta à Antiguidade, isso sim é uma tradição orgânica, nós temos que abandonar as teses sobre isto e fomentar a vida mesmo cultural que está sendo destruída, está sendo acachapada pela mídia e pelos intelectuais. Totalmente, e o mercado quando invade a liturgia ele faz a mesma coisa, porque agora você rotula a música. Eu fico pensando assim o grande Rei do Baião, né? O nosso que compôs músicas com textos religiosos, a gente lembra, a gente tem várias, quer dizer, ele colocou lá a música católica para poder vender aquela música naquela época? Não, porque não precisava, todo mundo ia consumir aquilo quer dizer, quando a gente põe o rótulo isso é música católica, está dizendo o seguinte, olha, isso aqui é só para católico ouvir, o resto da população não pode ouvir isso aqui, quer dizer, eu estou limitando a abrangência da minha produção cultural que pode chegar nos confins, depende se eu for um compositor como o Domingos, né? Como é que é o nome dele? Domingos, Dominguinhos. É, é, você falava do Luiz Gonzaga, depois você... Do Luiz Gonzaga, até eu estava pensando no Gonzagueiro, filho dele, me confundi. Então, o Gonzaga, fica pensando assim, o Luiz Gonzaga tem várias letras que falam de religiosidade, que falam de fé. Por que que o nosso compositor, que é católico, que é músico, ele não pode fazer uma música que toque o ser humano, independente se ele é católico ou não, e que tenha um fundo cultural do que ele é, que ele é católico? Perfeito. Isso aí entra naquela terceira forma que eu apontava da arte pura e simples, né? Que ela não pode, os caras querem fazer agora a arte, como você está dizendo, edificante, no péssimo sentido da palavra. Não, a própria obra de arte já é uma edificação, ela é uma construção. Então, se você faz uma bela obra, mesmo que você, olha, você pode até ser ateu, desde que você tenha, aquilo ali venha do seu amor pelo homem e pela realidade, você não pode ser um desconstrutivista. Não, aí não vai dar certo. Mas, se você tiver amor pelo homem e respeito e amor pela realidade concreta, isso vai se traduzir em coisas positivas. Você estava falando aqui, e eu lembrando do Vinícius de Moraes, por exemplo, que era um cara bastante confuso nessa área aí, ele começou católico, depois ele foi para o Candomblé, mas ele faz, uma canção como eu sei que vou te amar, é uma canção que pode ser cantada para Deus, sem nenhuma restrição, durante toda a minha vida, e cada verso meu será para te dizer que eu sempre vou te amar. Isso pode ter por objeto tanto a mulher amada como o próprio Deus. Então, as canções de amor, no fundo, são canções de amor a Deus, porque você está percebendo no ser amado um reflexo, uma participação, como diriam os antigos, do próprio Deus. Então, você tem plena razão, tem coisa que me incomoda é essa arte edulcorada e pseudo-apostólica que se produz aí na mídia também, como assim, arte católica. Não, meu filho, arte católica é Bernanôs, é Shesterton. Exatamente. Que vão a fundo e tocam nas nossas chagas. E nunca escreveu arte católica no livro dele, livro católico para vender. Não precisou. Nunca. Então, católico é universal, meu filho. Então, tomemos consciência dessa dimensão universal e a dimensão do próprio rito e deixamos de uma espécie de propaganda barata. Isso é um raciocínio mesmo da propaganda hoje em dia. Tudo é propaganda. Porque tem que ter um público-alvo, tem que ter um nicho. Sim. Qual é o nicho? Ah, vou fazer isso para os católicos comprarem a minha música. Basicamente... quando Cristo nos disse ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho. Só. Ide pelo mundo inteiro. Não é? Então, é para pregar o evangelho e não o dogma. Cristo nunca disse isso, pregai o dogma. O evangelho é uma boa nova, não é isso? É uma boa notícia que você dá para as pessoas. olha, nós já... Cristo morreu por nós e abriu o céu para nós. Essa é a essência da coisa. Se você vai traduzir isso em fórmulas para, vamos dizer, quase que de sacristia, isso não vai funcionar. Você tem que falar com o coração na mão. se o teu coração está razoavelmente convertido, a tua fala vai converter. Nós precisamos de conversão pessoal. O pessoal está muito preocupado e isso vem do ambiente em que a gente está. Está muito preocupado em mudar o mundo. Eu digo, meu filho, você é mundo também. Então, se você se converte, você muda um pouco, as pessoas que estão próximas de você vão se beneficiar disso. e é mais efetivo que as pessoas vão ser arrastadas para uma pessoa que é diferente agora. A gente vê isso na história da igreja, quando aparece um santo, as pessoas começam a... Elas são atraídas por ele, é como uma espécie de centro gravitacional, que não precisa chamar ninguém. Não, as pessoas são atraídas. Por isso, não é nenhuma butade, não é nenhuma piada, eu acho que é real mesmo. eu acho que os artistas cristãos, se não estão na quarta morada, eles devem fazer todo o esforço para entrar nela, porque aí sim eles vão poder compor com mais propriedade. Não estou dizendo que não devem compor, mas tem que ter essa meta aí, não é? Porque nem até a própria meta é uma palavra que está em metanoia, não é? Porque se você está orientado nesse sentido, isso já vai orientar a tua música. Não tenho dúvida disso. Exatamente, isso é tão importante, a gente tem que buscar a santidade, não só em termos universais, como o povo de Deus, mas o artista mais ainda. Sem dúvida. Se ele não busca isso, como é que ele extrapola? Claro, ele é um intermediário. Ele não pode ser um pieguismo, o que é o pieguismo, aquela coisa de eu busco a Deus, aquela coisa meio açucarada, não, é aquela coisa de joelho no chão diário, oração diária, no escuro do teu quarto, escondido, e está lá e está buscando e missa, e rezando, e fazendo oração do ofício, e... Né? Isso. Sim, porque eu vejo isso muito, os meninos que fazem, estou falando da música porque é o mais evidente, e é o mais atuante porque a gente, infelizmente, perdeu muito a arte escultural, a arte de vitrais, e mesmo a arquitetural, as igrejas hoje em dia são muito feias, são caixas, perderam a dimensão simbólica, mas eu vejo que as pessoas se consideram, elas identificam santidade com uma espécie de, assim, bondade moral só. Então, como elas não matam ninguém, não roubam, elas acham que já são muito santas. Não, você tem que ler a vida dos santos para ver o que é um santo, e você tem que almejar isto, porque está lá na escritura, ser de santos porque eu sou santo, não é isso? então a nossa tarefa fundamental é buscar a santidade. Aí a nossa arte vai ser eficaz, ela vai ser uma espécie de transbordamento natural, orgânico, você não vai precisar ficar matutando para fazer a arte, está entendendo? Porque isso inclui, como você diz, a leitura do ofício divino, por exemplo, ela é uma absorção das formas poéticas da escritura, a escritura é poesia, toda ela, do início ao fim, então aí nós temos que, nós falamos tão mal dos protestantes aqui, aqui nós temos que dar o braço de torcer para eles, o amor que eles têm pela escritura, nós temos que recuperar, nós temos que recuperar porque a escritura é o símbolo por excelência o verbo se fez carne, não é isto? O verbo também se fez livro, é o Cristo, ele é o verbo, a escritura é o Cristo, e nós, eu acho que assim, esse cismo aí do ocidente moderno, ele dividiu duas abordagens que precisam ser reintegradas, e aí a gente entende esse movimento do Conselho Vaticano 2 também para dialogar, mas uma coisa é dialogar, outra coisa é baixar as coisas para só aquilo que é comum, não, nós temos que afirmar a excelência de cada tradição, porque senão nós ficamos nós meio protestantes e eles meio católicos, e aí o Cristo disse que assim, o morno eu vomito, não é? Exatamente, não existe diálogo ecumênico se eu não sei quem eu sou, eu vou dialogar com alguém que eu não tenho, claro, eu estou me confundindo contigo, não estou dialogando, exatamente, exatamente, professor, temos já uma hora, se o senhor quiser falar alguma coisa ainda para a gente poder ir para o finalmente aqui, quiser dar algum recado, eu só tenho te agradecer, bom, nós vamos lançar, na outra segunda nós vamos fazer uma aula aberta desse curso, Arte e Cosmovisão Cristã, e é um curso voltado especialmente para artistas e para pessoas interessadas em arte, então eu vou botar uma divulgação, aí eu te marco para você divulgar também para os seus amigos, mas não tem, só tenho a agradecer, acho que fiquei muito feliz com essa conversa, e espero que a gente volte a conversar ainda porque nós temos muita coisa em comum e muita coisa a colaborar. Tá certo, professor, muito obrigado, muito feliz com essa entrevista, depois vai ficar salvo aqui no IGTV e também eu coloco no YouTube para quem quiser assistir, é inteligente já, mas a gente agenda uma outra com um tema mais específico, pode conversar, a gente pode ter uma oportunidade para falar uma coisa mais cabeluda, mais de filosofia da arte, uma coisa mais... É, e aprofundar a questão da música, eu também queria te explorar um pouco porque a gente não teve tempo. Então pronto, é só combinar, marcar que a gente... Vamos combinar, então, vamos combinar. Um grande abraço, pessoal, muito obrigado pela minha vida. Um grande abraço, fique com Deus, Deus te abençoe e a todos vocês. Deus te abençoe, Jesus. Obrigado.